Sua Morte Ali na Cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Te entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na Cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou Pra trás Olho pra você Corro pra você Seu amor me chama Sua Morte Ali na Cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na Cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou Eu vou pra trás Olho pra você Corro pra você O seu amor me chama Eu defendo desse amor Do seu amor Mais que tudo Eu confio Eu confio Que esse amor Tem poder Pra curar dores Eu deixei 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 Tudo o que ficou Tudo o que ficou Pra trás Pra trás Olho pra você Corro pra você Corro pra você Seu amor me chama Me chama Me chama Me chama